Boa noite. Eu venho aqui neste momento para responder o desafio que a minha amiga Daiane fez, né? E eu gostaria então de ler para vocês um versículo que marca muito a minha vida e que eu gosto muito dele. Ele se encontra em Jó 42 e versículo 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E nesta noite eu venho te fazer uma pergunta. Quais os olhos que você tem visto a Deus? Com quais os olhos que você tem enxergado muitas vezes a tua dificuldade, a tua luta, os teus problemas? E com quais os olhos que você está vendo a tua vitória? Porque tudo depende do ângulo e da maneira que nós olhamos. Se nós enfrentamos uma situação e durante essa situação nós vemos essa situação totalmente com os olhos negativos, de que ela não vai ter solução, realmente não adianta nem lutar. Porque se você não crê, se você não ter fé, ela não vai ter solução. Mas se, por outro lado, você vê a situação que você está passando com os olhos da fé, com os olhos de que você pode lutar, mas que também você pode vencer, muda totalmente a visão e pode mudar a história da tua vida. Nessa história, nós sabemos que quem proferiu essa frase foi Jó. Jó que passou por tantas lutas. Jó que passou por tantas perdas. Jó que passou por tantas decepções. Mas ele creu. Ele creu num Deus vivo. Ele creu num Deus que trouxe a vitória pra ele. Ele restituiu o dobro do que ele tirou. Ele viu com outros olhos a situação dele. Enquanto sua mulher dizia, Maldiçoa o teu Deus e morre. Ele dizia, Eu creio que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. E foi através dessas palavras de Jó que o Redentor, que o Redentor, que vive, ouviu e viu a fidelidade daquele homem. Ouviu e viu que os olhos dele viram a situação de outra maneira. Então, é através das situações que o Senhor permite que nós passemos. É através das situações que o Senhor permite que as lutas venham, mas que as vitórias também elas venham. E eu quero deixar esse versículo pra ti. Que você possa, a partir de hoje, ver a situação que você está passando com outros olhos. Que você possa aclamar ao Deus de Israel. Que você possa vir ao horário de ser Deus. A minha situação neste momento é uma. Mas eu creio. Os meus olhos podem ver a minha vitória. Os meus olhos podem ver que tu, o Senhor, pode mudar a sua situação. Que assim como tu mudou a situação de Jó, assim como tu honrou a fé de Jó, tu vai honrar a minha também. E eu venho deixar essas palavras aqui pra você, em nome de Jesus. Que nessa noite, que neste momento, a partir do momento que você ver esse vídeo, escutar esse desafio, você possa estar vendo a sua situação que você está passando com os outros olhos. Mas que antes de tudo, você possa reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Você possa reconhecer que Deus é o Deus do impossível. Eu deixo aqui essas palavras. E desafio a minha amiga Joyce. Desafio meu amigo Leonardo. E desafio meu nobre e grande amigo, Gerardo Antunes. Deus abençoe.